Boa tarde, pessoal! Vamos para a nossa live do dia? Hoje eu vou falar sobre o auxílio-acidente numa sexta-feira. Sexta-feira é um dia... uma sexta-feira que parece mais uma segunda, mas é uma sexta-feira, que vem depois do feriado, mas é sexta-feira, e a gente vai falar sobre os segredos que eu não te contei e que ninguém te conta, mas que eu vou te contar hoje, sobre o auxílio-acidente, pessoal. Bom, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês é desculpa pelo atraso, mas hoje a gente teve um probleminha técnico e eu tive que mudar o horário da live para meia horinha depois, para a gente conseguir resolver esse problema. E aí a gente entrou aqui meia hora mais tarde, mas sabendo que se alguém está me esperando para as quatro horas da tarde do Norte do Sul, às cinco horas de Brasília, não pode esperar, pode acessar o nosso YouTube que vai conseguir localizar o vídeo depois que vai ficar gravado, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o assunto. A gente... eu já gravei aqui no nosso canal outros dois vídeos sobre a auxílio-acidente. No primeiro eu expliquei para vocês como funciona o benefício e depois eu vim aqui para falar que o auxílio-acidente é um direito que muita gente desconhece. Os dois links estão aqui nos comentários do YouTube e do Facebook, para quem tiver interesse em rever esses vídeos, tá bom, gente? É importante que a gente possa falar bastante sobre esse benefício, porque é um benefício realmente desconhecido. Eu fiz aqui... eu preparei um slide para a gente... para facilitar nosso trabalho, tá bom? Auxílio-acidente. Vamos lá. Primeira coisa, o auxílio-acidente é um benefício indenizatório. Ele compensa, ele não substitui a renda do segurado. Significa que o trabalhador, o segurado que recebe auxílio-acidente pode trabalhar. Vou falar isso de novo, gente. Pode trabalhar. E por que eu estou falando isso desse jeito? Porque muita gente acha que não deve receber o auxílio-acidente porque ele é um valor reduzido comparado com... Porque 50% do salário de benefício, muitas vezes 50% do salário mínimo pode chegar a isso. E aí o que acontece? As pessoas ficam preocupadas, com medo. Como é que eu vou viver com isso? Mas, gente, o auxílio-acidente é um plus. Ele ajuda na sua renda e no final, quando você for se aposentar, esse valor vai ser somado a todos os salários de contribuição para melhorar a sua aposentadoria. Então, vale muito a pena fazer isso. Se você tem direito ao auxílio-acidente, você deve requerer. E quem é que tem direito? E aí, a equidra precisa saber como quem tem direito para poder pedir, na verdade? Quem tem direito é aquela pessoa que, ó, sofreu um acidente de qualquer natureza. Não precisa ser acidente de trabalho. Qualquer acidente. Pode ser um acidente dentro de casa, pode ser jogando bola, pode ser no trabalho, pode ser de trânsito, qualquer acidente. Ou uma doença ocupacional. E o que é doença ocupacional, gente? A doença ocupacional é a doença relacionada ao trabalho. A gente também tem uma live sobre esse assunto aqui, e vídeos que dizem qual é a diferença entre doença comum e doença ocupacional. Porque existem vários reflexos no direito das pessoas, tá? Então, a pessoa, para ter direito ao acidente, em primeiro lugar, precisa ter sofrido um acidente ou ter tido uma doença ocupacional. Além disso, essa doença ou esse acidente, eles têm que ter deixado uma sequela. Uma sequela que tenha reduzido a capacidade de trabalho da pessoa. Então, por exemplo, vamos dizer, eu tive um caso de uma cliente, por exemplo, que sofreu um acidente de trabalho dentro de um mercado aqui na nossa cidade, e ela machucou o tornozelo. Ela quebrou o tornozelo e quando ela fez a cirurgia e tal, mas ela nunca mais movimentou completamente o tornozelo. Ela nunca mais conseguiu fazer o movimento completo no tornozelo. Era uma sequela que ela estava trabalhando, ela permaneceu trabalhando, inclusive, no mesmo local, no mesmo emprego, só que acontece que ela não tinha mais a mesma mobilidade, ela não podia mais, ela não pode mais andar com salto alto, e ela também ficava com o pé inchado quando estava muito tempo com o pé, com o sapato fechado. Ou seja, ela teve uma sequela. Reduziu um pouco a capacidade dela de trabalho. Por exemplo, ela não vai poder andar rapidamente pelo mercado durante o dia inteiro, como ela fazia antes. Então, ela teve uma redução. Então, são esses os requisitos. A primeira coisa, um acidente é uma doença ocupacional, uma sequela que reduz a capacidade de trabalho. Pode ser mínima a sequela, mas tem que haver uma sequela, tá bom? Continuando aqui, a gente vai falar sobre o salário de benefício mais pra frente, porque houve uma mudança na reforma da Previdência, e aí eu vou falar pra vocês a regra de cálculo para os dois casos, tanto pra antes da reforma quanto pra depois da reforma, tá? O início do pagamento do auxílio-acidente é no dia seguinte ao que termina o auxílio-doença. Acontece, gente, que o INSS, embora ele tivesse que conceder esse benefício, sempre de forma automática, quando ele percebesse que a pessoa resolveu o problema da incapacidade, mas ficou com uma sequela, e essa sequela decorreu ou do acidente ou da doença ocupacional. O INSS deveria conceder de pronto o auxílio-acidente. Não precisava nem ser requerido, tinha que ser ex-oficio, ou seja, automaticamente, sem requerimento. Ele não faz isso, tá? E até quando que a pessoa recebe o auxílio-acidente? Outra questão importante é o seguinte, a reforma da Previdência permite agora que os benefícios de auxílio-acidente concedidos a partir da reforma da Previdência, eles podem ser revistos e cancelados quando a pessoa curar aquela sequela, tá? Mas, em regra, pra quem sofreu o acidente e ficou com sequela antes da reforma, nesse caso, só vai cessar com a morte ou com a concessão da aposentadoria, tá? Então, vamos dizer que a pessoa sofreu um acidente, recebeu o auxílio-doença, tá aí recebeu o auxílio-acidente, ficou recebendo o auxílio-acidente por causa da sequela, e um certo dia se aposentou. Nesse momento, vai ter cessado o benefício de auxílio-acidente, não vai receber os dois, tá bom? E também cessa, em caso de morte, não passa pra, como uma pensão por morte, não, tá bom, gente? Vamos lá. A gente já falou dos requisitos. Quem que tem direito ao auxílio-acidente? O empregado doméstico, o empregado urbano, o trabalhador, o abuso, que é aquele que trabalha, faz trabalhos, abusos, através de sindicatos, por exemplo, cooperativas, e o segurado é especial, que é o trabalhador rural, em economia familiar, pescador artesanal. Então, todo esse pessoal tem direito ao auxílio-acidente quando cumprir os requisitos que a gente já falou, tá? Agora, o contribuinte individual, que é aquela pessoa que é autônomo, que vai lá, recolhe com carnezinho, ou então com contribuinte facultativo, que também ele só recolhe, ele não tem renda, mas ele recolhe pra garantir alguns benefícios, estar assegurado, não tem direito ao auxílio-acidente, tá? Então, esses dois assegurados não têm direito, nem o contribuinte individual e nem o facultativo, tá bom? Então, continuando, como que você faz o pedido do auxílio-acidente? Olha, gente, como o INSS deveria conceder o benefício assim que terminasse o auxílio-doença-acidentário, por exemplo, como a gente falou anteriormente, não é necessário você fazer um requerimento administrativo. E é muito incomum, vou falar real pra vocês, é muito incomum requerer o auxílio-acidente no INSS e conseguir o benefício, tá? E outra coisa, não tem muitas vezes, não tem necessidade sequer, se você entrar na justiça, não tem necessidade sequer de fazer uma perícia, porque às vezes a documentação comprova a situação da sequela e o nexo entre a doença ocupacional ou o acidente e a sequela. Então, eu aqui no escritório, nós não fazemos auxílio-acidente no INSS, a gente vai direto pra justiça. Aí é uma questão de escolha de você querer ou não ir na justiça diretamente. Mas é possível fazer o requerimento administrativo. Bom, o auxílio-acidente, agora a gente vai falar do cálculo. Para os acidentes, as sequelas criadas e causadas por acidente ou doença ocupacional, ocorridas até 12 de novembro, o cálculo do auxílio-acidente é o seguinte, você faz primeiro a média dos salários, de todos os salários de contribuição, de julho de 94, até a data do acidente ou da doença ocupacional, né? Até o momento em que você vai ter direito ao auxílio-acidente. Faz essa média, metade desse valor, ou seja, 50% desse valor, é o valor que você vai ter direito de receber com o auxílio-acidente. Se você for um segurado especial que não tem recolhimento, vai ser 50% do seu salário mínimo, tá? Após 2019, após 13 de novembro de 2019, o auxílio-acidente vai corresponder a 50% do valor da aposentadoria por incapacidade permanente. E aí, muda um pouquinho a situação. Primeiro, você faz a média aritmética de todas as remunerações. Aqui, você não vai excluir as 20% menores, como você fazia até antes da reforma da Previdência. Depois, você vai aplicar 60% como coeficiente sobre essa média. Pra quem tiver até 20 anos de contribuição se homem e até 15 anos de contribuição se mulher. Aí, você vai somar mais 2% ao ano que exceder 15 anos pra mulher e 20 anos pra homem, tá? Então, você, nesse caso, você vai ter um auxílio-acidente menor do que o valor que você tinha antes da reforma, porque o cálculo mudou muito. Aqui tem uma situação interessante, que vai caber muitas revisões e muita discussão judicial. O que que acontece? Quando a pessoa sofre um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, o valor da aposentadoria por invalidez é 100%. Então, seria 50% de 100% de todos, fazendo a média de tudo, né? Acontece que há entendimentos diferentes que dizem o seguinte, que pra todos os casos, todos os auxílios-acidentes serão calculados da mesma forma que independente se é doença ocupacional ou não, acidente de trabalho ou não. Eu discordo disso. Eu acho que quando é um auxílio-acidente decorrente de um acidente de trabalho ou de um acidente ou de uma doença ocupacional, você não vai partir dessa média de 60% mais 2%. Você sempre tem que partir da média de 100%. Por quê? Porque se essa pessoa se aposentasse, ela se aposentaria com 100% da média. Por conta disso, essa questão de cálculo ainda vai dar muita discussão. Tá bom? Então, toda vez que você recebe um benefício, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar um advogado especializado pra ele fazer cálculo e verificar se o seu benefício tá correto. E olha, antes de receber, porque tem muito benefício sendo concedido de forma errada. Porque, gente, nós temos aí, pelo menos, pense assim, numa aposentadoria. Uma aposentadoria de uma pessoa que tinha direito antes e tem direito também nas regras normas. Nós temos aí quantas regras, quantas possibilidades? Seis, sete, às vezes oito possibilidades de cálculo diferente. Então, vocês acham, sinceramente, que o INSS vai fazer análise de tudo corretamente? É complicado, eles não têm condições de fazer. E é por conta disso que a gente tem visto uma negativa de benefícios subir tanto. hoje tem muito mais negativa do que antes. Isso vai a cada vez piorar. Então, primeira coisa, teve o benefício concedido? Antes de receber, procura um advogado. Não teve o benefício concedido? Foi negado? Procura um advogado da sua confiança. E que seja especialista na área. Porque ele vai dizer se o INSS errou, tá bom? Mas, seguindo em frente, e os segredos, Priscila? Vamos lá pro segredo, gente. O valor do auxílio-acidente, ele deve ser contado pra cada um da aposentadoria. O que significa isso? Ele compõe os salários que vão servir de base para a aposentadoria. Portanto, se você tinha direito ao nosso excedente e não foi requerer por alguma razão, mas ainda não passou o prazo pra você requerer, vai procurar, porque esse valor vai servir de base pra sua aposentadoria. Tá bom? É possível ir direto para a justiça. Não precisa solicitar isso no INSS. Eu entendo que é uma perda de tempo. Eles não conseguem. Agora, então, nem pensar. Porque não tem perícia. A perícia não tá sendo realizada na pandemia. Então, não tem como fazer. Né? Tá. Auxílio-acidente não mantém mais a qualidade de segurado. E o que significa isso, gente? Olha só. Pra você estar assegurado pelo INSS, você precisa estar recolhendo para o INSS ou estar no período de graça, que é um período previsto na lei de cobertura do INSS em relação às pessoas que pararam de recolher. Então, em cada caso, você tem um tanto de meses de período de graça. Ou seja, esse período de graça pode chegar a 36 meses mais 45 dias. É o máximo que pode durar o período de graça. Então, se você está recebendo auxílio-acidente, você tem que se preocupar o seguinte. Vamos dizer que você tá sem emprego e você ficou um tempo sem emprego. Você pode perder o direito de requerer um benefício como um auxílio-doença, se você ficar incapacitado, por exemplo. E por quê? Porque o auxílio-doença, antes, até o ano passado, no meio do ano, ele mantinha a qualidade de segurado. A partir de uma lei que foi, acho que é 13.846 de 2019, que foi de junho do ano passado, a partir de então, o auxílio-acidente não mantém mais a qualidade de segurado. Portanto, você precisa se preocupar em não ficar mais de 12 meses sem fazer recolhimento para o INSS, tá bom? E continuando aqui, auxílio-acidente concedido por conta de acidente ou doença profissional, posterior a 12 do 11, pode ser cessado em caso de recuperação de sequência. O que significa isso, gente? Aquela pessoa que recebe auxílio-acidente, cuja razão de ser acidente ou doença ocupacional ocorreu, antes da reforma, não tem perigo de sofrer o pentifilo. Mas depois da reforma pra cá, pode, inclusive, ser chamada pra fazer uma perícia pra verificar se a sequela permanece ou não, tá bom? Pode perder o benefício. Posso acumular o auxílio-acidente com o auxílio-doença? Gente, vamos dizer que você sofreu um acidente, ficou com uma sequela do acidente, e ao mesmo tempo, ou depois disso, ficou com uma doença qualquer, sei lá, uma doença de rinho, uma doença do fígado, que não tem nada a ver com o acidente, e ficou incapacitado, você vai poder acumular esses dois benefícios. Porque a justificativa, a razão de ser de cada um deles, é diferente. E o auxílio-acidente, nesse caso, ele pode, sim, ser acumulado como auxílio-doença, tá? Se fosse aposentadoria por invalidez, não poderia. Então, é preciso a gente ficar atento, porque cada caso é um caso, tá? Agora eu vou, gente, para as perguntas, tá bom? Vamos lá, a gente tem aqui algumas perguntas. Primeiro, deixa eu ver quem que tá mandando. Olha só, não tô entendendo muito bem o que que é. Manda salve, salve. Não tem uma pergunta do colega aqui, né? Então, vamos lá. Vamos para as perguntas que já vieram para mim. Sofri um acidente de morte em 2019, esse aqui é o Ricardo, e ele ficou mancando. Depois do acidente, depois do acidente. Vou fazer uma nova cirurgia para ver se melhora, porém estou um ano assim. E não sei se vou voltar ao normal, pois já faz um tempo que estou assim. Posso pedir o auxílio ou preciso terminar todo o tratamento e fisioterapia? Veja bem, Ricardo, você precisa comprovar que a sua sequela é definitiva. E o que que significa isso? Se o seu médico disser colocar no documento que essa sequela, ou seja, esse problema de você estar mancando, não vai voltar ao normal. Com a fisioterapia, que na verdade pode melhorar a dor, mas você vai ficar, você está com uma sequela que ela não vai ser recuperada, você pode. Agora, se em razão dessa fisioterapia que você ainda tem que fazer, e dessa cirurgia que você ainda tem que fazer, você pode ficar bem, então você não tem ainda uma sequela definitiva e nesse caso você vai precisar aguardar o tratamento terminar para depois fazer o pedido de auxílio-acidente, tá bom? Ruth Salles, eu sofri um acidente em 2013 e só descobri agora do auxílio-acidente. O que devo fazer? Fiquei sem poder pegar peso e com dores muito fortes na coluna. E a firma me mandou embora. Olha só, Ruth, se foi um acidente de trabalho é uma coisa, se foi um acidente comum é outra, mas eu considero que foi um acidente comum e não um acidente de trabalho, tá? Se você ficou com uma sequela, você pode requerer o seu benefício ainda, você pode requerer o auxílio-acidente. Se foi uma doença ocupacional ou se foi um acidente de trabalho, esse acidente que você sofreu em 2013, e se você ficou afastado pelo bioíto, pelo INSS, o que tem que verificar nesse caso é se você foi demitida no período de estabilidade. Por isso que é legal procurar um advogado que entende de previdenciário e é trabalhista. Há muitas coisas que acontecem na nossa vida, como, por exemplo, um acidente de trabalho, ele tem repercussão tanto na esfera trabalhista para direitos trabalhistas, como estabilidade, como recolhimento de FGTS, como tempo de contribuição, como também para o previdenciário, né? Então, a gente precisa ficar atento a essas questões. Mas, olha só, gente, já passei de 20 minutos, eu vou agora deixar vocês curtirem o final de semana que começa hoje, né? Que é sexta-feira. Eu vou ficando por aqui. A Carolina, na segunda-feira, vai voltar falando sobre um direito que milhares de brasileiros buscam entender. E ela vai explicar aqui como concorrer às vagas PCD. É um assunto super bom, muitas pessoas nos procuram para perguntar e nem todos os advogados entendem dessa área, nem mesmo os previdenciaristas, tá? Então, ó, até segunda-feira com a Carolina. Um beijão e bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.